Oi filho, Adriano, oi bebê, cadê o bebezinho da mãe, Adriano, Adriano, cadê o meu bebê amado, cadê o meu bebê lindo, oi meu lindo, oi meu lindo. Ai, 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 mostra como tu sabe espernear aí, mostra aí como tu esperneia. Huh, huh? Lindo Lindo da mãe Ai, 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 já tá cheio de energia de novo. Hein? Mal acordou e já tá cheio de energia de novo. Cadê o brinquedinho? Cadê o brinquedinho? Vamos ver o brinquedinho aqui. Olha o brinquedinho, olha o brinquedinho. Pega. Não quer pegar esse? Então pega o outro. Pega esse aqui. Olha esse que bom, esse que tu adora. Ó. Esse pode botar na boca, pode brincar com ele. Não quer saber de brinquedo agora? Quer só saber de olhar pra mãe? É isso? É. Tá bom, então não precisa brincar. Não precisa brincar. Só olha pra mãe. Mostra aí, mostra aí a esperneação, a loucurada. Mostra aí a loucurada. Ai, meu gatinho. Calma, meu gatinho. Como é que eu souber? Pronto, pronto. Hum. O que que é? Hã? Vamos trocar essa fraldinha, hein? Vamos trocar essa dedequinha? Vamos trocar essa dedequinha? Hã? Essa fralda aqui deve estar podre de cijera. Ai, ai, ai. Chegou a espumar, mamãe. Chegou a espumar. Tá, vamos limpar aqui, peraí. Pronto, pronto. Ai, ai, ai. Sim, essa loucurada toda. Lindão da mãe. Lindão da sua mãe. Lindão da sua mãe. Então, vamos lá.